Profundamente enriquecedor, tanto do ponto de vista cultural, técnico, humano, foi para mim, representou este primeiro encontro internacional de representantes. Tive a oportunidade de partilhar experiências. É difícil transcrever em palavras o que elas representam, mas uma coisa pode-se o garantir. Vim e vou, mas aquele que veio não é exatamente igual àquele que vai. Aprendi muito. Tive a oportunidade de partilhar em casa de Chirocha Jordana e de Sensei Juliana muita coisa, como Sensei Tiago, com Grissama, com os outros representantes internacionais. Aprendemos muito. Do ponto de vista organizativo, foi muita coisa esclarecida, muito importante para o nosso trabalho local, para podermos consolidar, crescer, de uma forma muito harmoniosa e enriquecedora para a organização e, com certeza, para as pessoas que vêm ter connosco procurar o trabalho do Bucay, que se reveem na nossa postura. E a amizade realmente que fica vai, com certeza, manter-se. Outros encontros internacionais se irão realizar. Não sabemos onde. Quem sabe no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, noutros países e vamos, com certeza, ter a oportunidade de fazer com que o Bucay seja algo marcante na nossa sociedade. A nossa sociedade, hoje em dia, precisa. A nossa vida, hoje, necessita de valores de referência. Não somos melhores, mas, com certeza, temos algo a dar. E algo a receber, também, com certeza. Portugal sente-se profundamente agradecido pela oportunidade de estar presente. Gostávamos de agradecer à organização, ao presidente Luís Nogueira. Gostávamos de agradecer, também, a Sancel Tiago, por termos participado no seu exame. E gostaríamos de, com muito respeito, muito carinho, agradecer a Chiracha Jorotá e a Sancel Juliana por nos terem recebido da forma como nos receberam. É uma experiência sempre marcante. Muito obrigado. Algum dos pontos mais importantes que eu pude absorver nesses poucos dias que estive compartilhando a presença com todos os amigos de outros países é o fato de poder compartilhar essas experiências com pessoas que deixaram as suas casas, as suas tarefas, os seus afazeres, para que pudessem ter alguns instantes de treinamento, de aprendizado com pessoas de outros países, com o Shidoshi, com a Sensei, que pudessem aprender um pouco mais sobre o que é o Bugei e o que isto representa e vai representar na vida deles de hoje em diante. Com o fim deste primeiro encontro internacional de representantes para o futuro, para o que vai acontecer nas suas escolas, nos seus treinamentos, nas suas videoaulas. Então, este foi um dos pontos que eu pude absorver de mais importante nesses últimos dias que estive aqui. Um outro ponto foi o fato de que o crescimento ocorre de uma forma cooperativa, ou seja, não há o crescimento de uma pessoa em detenimento de outras pessoas. Quando uma pessoa cresce, todas as outras pessoas têm que crescer junto com elas para que haja um suporte, um apoio e, mais do que tudo, fique representado o sentimento de fraternidade existente entre todos nós. Ainda que tivéssemos encontrado pela primeira vez, alguns se encontraram pela primeira vez, se conheceram há poucos instantes, ainda que tivesse esse primeiro contato, passados alguns instantes, algumas horas de conversa, de convívio, parecia que éramos grandes e velhos amigos, compartilhávamos experiências há muito tempo, éramos grandes confidentes. Então, eu acho que isso é o mais importante, uma das coisas mais bonitas que este encontro pôde promover para todos nós. E, para finalizar, agradecer a organização do evento, as pessoas que nos receberam muito bem, fomos muito bem tratados, parecíamos realmente que não havíamos deixado cada um de nós, os respectivos países. Parecíamos realmente que estávamos em casa, tamanho a cumplicidade e a confidencialidade que havia entre as pessoas e nos momentos que vivemos juntos, que compartilhamos durante esses últimos dias. Obrigado. 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 Obrigado.